Alguma coisa? Eu ouvi um choro. Salen? Alguém sente saudade de mim. E eu podia jurar que não ia ser o gato. Não, não, não. Salen, você está bem? Diga pra Zeltinho o que aconteceu. São... São... Essas cortinas. Elas não combinam com o novo alcochoado. Eu não convivo com isso. A minha cama nem esfriou e ele já está se mudando. A única pessoa que ficou feliz de me ver foi o meu pai. Eu tenho que fazer o possível pra tentar me adaptar. E o que você acha? Fingindo de morto, né? Você é um gato egoísta. Já sabe disso, não é? Está bem, eu vou dizer a verdade. Não ligo para as cortinas. Estou satiado porque sinto saudade da Sabrina. Tudo aqui me lembra a ela. Meu Deus. Por que é tudo dela? Eu sinto saudade da minha Sabrininha. Sabrininha? É.